Te procurei pelos sete mares Minha paixão, por que você fica fugindo de mim? Tem jeito não, pra ganhar teu beijo eu vou até o fim Vem se entregar, deixa eu te pegar nessa onda que me levou Se você fosse um peixinho e eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Se você fosse um peixinho e eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Eu te procurei pelos sete mares louco pra te amar Não te encontrei, o meu coração quase quis se afogar Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou Minha paixão, por que você fica fugindo de mim? Tem jeito não, pra ganhar teu beijo eu vou até o fim Vem se entregar, deixa eu te pegar nessa onda que me levou Me apaixonou Se você fosse um peixinho e eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava minha rede do amor Se você fosse um peixinho e eu fosse o pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor Oito, sete, nove, quatro Mas se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava a minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor Se você fosse um peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava a minha rede do amor